Adivinha quem eu sou Correm na minha veia São milhões de triângulos vermelhos Adivinha quem eu sou Adivinha quem eu sou Eu sou desbravador Chamado pelo rei amigo do Senhor Eu sou desbravador Cuido do meu corpo Tenho a consciência limpa Sou servo de Deus E amigo de todos Pela graça de Jesus Serei puro e leal Eu sou desbravador Chamado pelo rei amigo do Senhor Eu sou desbravador Eu sou desbravador Eu sou desbravador Chamado pelo rei amigo do Senhor Eu sou desbravador Eu quero ouvir o grito da nação de lenço Eu quero ouvir o grito da nação de lenço Eu quero ouvir o grito da nação de lenço Eu sou desbravador Chamado pelo rei amigo do rei amigo do Senhor Eu sou desbravador 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 Eu sou desbravador